Então, Flotone, um incêndio destruiu parcialmente um restaurante na Praça Tiradentes. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou quando a funcionária tentou acender churrasqueira com óleo e álcool. Aí eu vou te contar um negócio, aí é complicado, hein? É, o Fantone vem falar disso. Fantone, pensa num trem perigoso, esse tal de acender churrasqueira. Não pode brincar, hein, Fantone? Exatamente, Nicomedes. A equipe do Corpo de Bombeiros tiveram um trabalho por duas horas para controlar a situação desse incêndio que destruiu parcialmente um restaurante na Praça Tiradentes, no centro da cidade. Os clientes que estavam, os clientes e funcionários que estavam no primeiro piso, eles tiveram que sair pela janela e, Nicomedes, nós temos informações que, inclusive, um cliente pulou da marquise. Ele ficou apavorado com aquela situação de fumaça e isso não é recomendado pelo Corpo de Bombeiros. O recomendado é sair pela rota de fuga, ou seja, existe a escada, existe a sinalização dentro dos ambientes e as pessoas precisam, Nicomedes, se educar a isso. Quando você chegar em um ambiente, você tem que visualizar, porque esse estabelecimento, ele estava devidamente equipado, tudo sinalizado, as rotas de fuga, a forma como você sai e, no caso de fumaça, o Corpo de Bombeiros recomenda que as pessoas se abaixem. Então, tem que se abaixar para você ter um oxigênio até que cheguem as autoridades, até que você consiga sair do ambiente. Então, alguns funcionários conseguiram sair pela janela e pela marquise foram para um outro prédio, outros saíram pela rota de fuga, que é o correto. Mas o que aconteceu, segundo o Corpo de Bombeiros, logo mais do MJ Record, nós vamos trazer uma matéria mais completa a respeito desse fato, foi que, ao tentar acender a churrasqueira do restaurante com óleo e álcool, aí a labareda, ela atingiu a coifa, que estava incrustada de gordura e aí o fogo se alastrou. As chamas, inclusive, impressionaram porque saíam por uma parte do forro, atingiu a fiação elétrica, mas os militares do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, utilizaram a maior parte dos extintores de incêndio do próprio estabelecimento para controlar as chamas, estabilizar a situação e o resultado foi esse. danos materiais, sim, mas ninguém ferido, aliás, a pessoa que pulou da marquise, ela teve só lesões leves e aí agora vai ser feito um trabalho de rescaldo, vai ser feito um trabalho de fiscalização por parte do Corpo de Bombeiros e há necessidade de comercios que as pessoas tenham noção. Em caso de incêndio, eu faço o quê? Então tem que ser feito um treinamento, tem que ser feito uma orientação, o Corpo de Bombeiros vai dar esse suporte e os donos de estabelecimento e os clientes também têm que se preocupar com isso, orientar os seus funcionários, principalmente esses que estão ali na cozinha, com o quente, e aí utilizar o extintor de incêndio corretamente ou o extintor correto, porque se é fogo, é um tipo de extintor de incêndio. Se é, no caso de pane elétrica, o tradicional curto-circuito, é outro tipo de equipamento. É importante que as pessoas saibam isso, Nicometes. E o cliente também tem que ter essa noção. Hoje em dia a gente tem que se posicionar para saber o que fazer num caso de polícia. Felizmente, nesse caso aí, as equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, agiram rápido, estabilizaram a situação e em duas horas a situação estava sob controle novamente, Nicometes. É, Fantônio, isso é perigoso. Inclusive, recentemente, a gente contou um caso aqui de Faladares, né, de um restaurante, que começa com essa questão de espetinhos, que teve aí um acidente grave relacionado à manutenção, né? Era só manutenção lá. Essa história de fogo churrasqueiro, isso é um perigo, isso é um perigo. Obrigado, viu, Fantônio? É, agora é recuperar o prejuízo material aí, né, e tudo vai bem, né, continuar mais disciplinado cada vez mais. Obrigado, amigo.